Empreender é sempre um desafio, mas para a Lele Cambuí, que é especialista em unhas e design de sobrancelhas, esse desafio se tornou uma paixão. Em muitas profissões, a técnica é a peça fundamental para um bom desenvolvimento de trabalho. Mas a área da beleza envolve, além da técnica, um dom especial e uma identidade pessoal. E quem nos prova isso é a Lele Cambuí, que há cinco anos se tornou especialista em unhas e design de sobrancelhas. Ela iniciou um curso e não pôde dar sequência na formação, porém, foi uma das poucas que deu continuidade na profissão e hoje tem a agenda lotada de clientes. No começo eu fazia para treinar, fazia unha da minha sogra, fazia unha da minha cunhada, da minha tia. E aí, de repente, foi surgindo clientes, eu parei de fazer o curso, né? Aí coloquei uma plaquinha no meu portão e foi surgindo clientes. E hoje, assim, aqui no meu espaço, passam de 50 a 60 clientes por semana. Hoje, a Lele Cambuí atende, em média, de 50 a 60 clientes por semana. E toda essa procura se deve não só a um trabalho perfeitamente executado e que gera total satisfação, como também se torna um diferencial no seu atendimento, em que todas as suas clientes se sentem em casa e são fidelizadas. Eu faço fibra de vidro, faço gel moldado, acrílico, faço banho de gel também, que está super em alta. As meninas que têm unha fraca procuram bastante para poder fazer. As clientes chegam, às vezes, tristes e vão embora felizes. E eu tenho clientes, assim, que chegam para fazer um alongamento e depois vão embora e me mandam mensagem agradecendo, falando que a unha nunca foi assim, que a unha está perfeita. Todo o profissionalismo exercido pela Letícia carrega uma bagagem de estudos e que a motiva a buscar cada vez mais conhecimento na sua área, que resulta em clientes extremamente satisfeitas e fidelizadas. Aqui, o feedback é só positivo. Eu amo o trabalho dela, eu acho super caprichoso. Além de ser profissional, porque eu já fui em manicure que não era, ela é muito rápida. Eu recomendo ela demais, ela é incrível. Dentre todos os serviços oferecidos pela Lelê Cambuí, ela também desenvolve alongamentos personalizados em fibra de vidro, acrílico, gel moldado e banho gel. Além, é claro, de design de sobrancelhas. E o segredo dos bons resultados é que a Letícia se mantém o tempo todo atualizada na intenção de se aperfeiçoar em sua área. Não é porque você começou a trabalhar, é para você que você não vai trabalhar mais. Pelo contrário, se você quer ver o seu negócio crescer, você tem que trabalhar muito e dobrado. O sucesso resultou até mesmo em um convite para um campeonato em São Paulo de cutilagem perfeita. E o desejo da Lelê Cambuí, além de crescer profissionalmente, é expandir o seu negócio a fim de atender mais clientes e, claro, se tornar cada vez mais referência na área da beleza. Eu penso em ampliar o meu espaço cada vez mais, é um sonho grande e cada vez estudar mais para poder agradar mais as minhas clientes.